Fala piazada, tudo dominado, vim buscar a bruta aqui, vamos ver se prestou, vamos ver se deu liga Rapaz, vamos meu guri, por que que você tá filmando aí? Ficou massa? Ficou filé? Cadê o André? Cadê ele e o André? Ah, tudo bem? Bom? Dá uma olhada aí, gurizada Nossa, mas ficou bonito, hein? Cê tá doido Essa aí é amarela ou é verde? Esse é amarela, mas como ele mistura as cores, ele lembra o verde, ele vai ficar bem diferente Então amarelão, amarelão, amarelão Não, ele tá no amarelo, amarelo O verde é verde, verde Aí, ó Aô, Carlos de Baiana Então, branco Branco Vermelho Amarelo Aí o verde é o verde dela Ó, o verde dela mesmo Eu achei o verde mais bonito Eu sei que você tá amarelo Desde a outra Nossa, cara Que top, hein? Isso aí E onde é que é o estrobo? Tem estrobo, né? Cara, tem que estudar esse app que é um novo que eu baixei Estilo... Mas tem estrobo, né? Olha lá Olha lá Que loucura, cara Ele vai dar o efeito Tem que estudar esse app Olha ali, ó Nossa senhora Mas que... Olha Imagina chegar no moi tapando tudo de fumaça agora Olha aí, ó Que loucura Rapaz, o trem ficou massa mesmo, hein? Olha Que legal, hein, bicho? Tudo no app Aí, ó Deixa eu baixar agora o aplicativo ali Você coordena, ó Ela tá no pós-chave Aham Você veio aqui e desligou Tá Você abriu o carro, ela vai ligar no branco, só branco É A hora que você quiser acionar, você vai se vir aqui Tem que baixar o app Você vai baixar, apertar, vai vir aqui e acionar Ela fica branco E já vai colocando a sua hora que você quer Ela vai estar original Aham Eu vou com ela no dia a dia, no original Você quer apresentar um efeito diferente Que massa, hein? O aplicativo Olha aí, ó SS Lanternas Que massa, hein? Viu, André? Top mesmo, hein? Que bom Obrigado Esse... Esse... Fazer uma marcha pra gurizada E esse... Esse LED aqui Esse trem aqui Eu ganhei do Brian Port E o... E o SS Lanternas Que o André fez a instalação O homem... Brian, gente boa, hein? Tá louco O homem desenrola É, né? Que massa Então, se quiser Pode falar diretamente com o André Que agora ele fez uma parceria lá com o Brian Ele manda a gente Exatamente Gurizada e Cascavel Aí, região Se quiser fazer Essas trapalhadas no carro Aqui, né? E a gente tem pra vários modelos Exatamente Exato E agora você Na verdade Você é um representante do Brian Aqui, né? Porque não é qualquer um Pra instalar esse aqui, né? Meu amigo Isso aqui, ó O cara Pra instalar, meu amigo Tem que ser perito Ele desmontou inteiro A parte da frente Aqui e tal Se você fosse cobrar Quanto você ia cobrar De um serviço... Tô zoando, cara Tô zoando Tô zoando Não, tô brincando Eu ia falar Se você fosse cobrar Quanto você ia cobrar de mim? Nossa Cara, só Eu gosto de ser de graça Não, brincadeira Eu tô zoando Mas é trampo, hein? É interessante falar Porque o alojamento Se desmontar um carro desse Cara, fresta A gente documenta tudo Antes de desmontar Pra deixar tudo Como veio de fábrica O processo que é feito na indústria A gente faz Ele é reverso Desmonta e monta Conforme veio de fábrica Ficou de bola, hein? Então tá aqui o resultado, gurizada Rapaz Ficou louco Olha o verdão Olha só Esse é um amarelo Esse amarelo Eu acho massa também Eu acho mais bonito Que o amarelo amarelo Bota amarelo Bem amarelo É esse aí É esse aqui Olha só Olha o verde O verde é verde Não, vamos deixar verde E eu achei mais bonito O amarelo O verde, né? Ficou muito bonito, né, cara? Não, aí, ó Eu vou passar Ela é o braia Né, Vezar Vamos ligar a bruta aqui Rapaz Ficou muito louco, hein? Tá aqui a chave? Tu é doido Então Esses outros aqui Podem entrar em contato Aqui, ó Entrar em contato O André O André O André Da SS Lanternos Vou deixar o ato Aqui embaixo Sigam eles no Instagram Também Recuperação de farol Melhoria de potência De farol Se o teu carro É Se o teu carro É de LED Laser Do que for E tiveram ruim de luz Tipo as quias, né Que tu tava falando Sim, a Sorento Tem problema Ele é de LED Qual a tecnologia Vem ruim? A porta de LED Que tá ali na frente Projeto Então A gente tá reverto O projeto que vem de faro Ele melhora o que vem original Pra você ter uma ideia Então, né Então Precisou Olha aí, ó Os LED verde Tudo aí, ó Tudo verde Aqui, ó Olha que legal Olha o ronco agora Rapaz Não, ficou chique Não vi Olha o ronco Original Eu vou fazer o escape nela ainda Quanto que é uma chave dessa? 14 14 mil Só a chave Só a chave Pô Fala pra eles aqui Quanto custa cada farol Dessa M3 Apagar a tela de 43 mil E um quebradinho Cada um 43 mil reais Cada farol daquele ali Ó Ó Ó, louco Dá uma aceleradinha lá Todo bola, hein? Nossa, mas ficou massa Ficou massa demais Pura o creme do milho Tu é louco Creme do milho? Olha aí, ó Tu é louco Rapaz, não, mas ficou massa pra caramba Aí sim, show de bola Valeu, três dias sem calma? Três dias Dei de segunda Sofrendo É, dá louco Olha aí, ó Show de bola Mioca original É, dá uma aceleradinha lá Aí, ó Aí, ó Se ligou o farol Ele vai ligar só os DRL branquinhos Aham Então fechou Não, massa Top demais, hein? Obrigado mesmo Sem palavras Cara, eu que agradeço a confiança, né? Gurizada, então, precisar parar a lanterna Se quiser botar Já vou deixar a minha vã Meter os estromos nela Fazer Será que ponhamos? Cara, o céu é o limite Então Fechou, então, Gurizada Valeu Tamo junto